Eu me lembro O dia em que eu aqui cheguei Foi tudo como eu sonhei Meu sonho eu realizei Consegui com uma canção Me tornar um campeão Tudo aconteceu, Deus prometeu Agora é meu Sentimentos, emoções Não vão me esquecer A hora em que eu puder cantar Pra você então ver Que o meu sonho aconteceu Dia e noite a minha alma sofreu Muitos diziam que iria acabar Mas a minha fé ninguém podia matar A minha história não termina aqui Deus me conhece Tem o melhor pra mim Tenho que cantar Mesmo se eu chorar Pois entre lágrimas A minha voz irá suar Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro O dia em que eu aqui cheguei Foi tudo como eu sonhei Meu sonho eu realizei Consegui com uma canção Me tornar um campeão Me tornar um campeão Tudo o que aconteceu Deus prometeu Agora é meu Agora é meu Sentimentos, emoções Mas não vou me esquecer Não vou me esquecer A hora em que eu puder cantar Pra você então ver Que o meu sonho aconteceu Dia e noite a minha alma sofreu Muitos diziam Muitos diziam que iria acabar Mas a minha fé ninguém podia matar A minha história não termina aqui Deus me conhece Tem o melhor pra mim Tenho que cantar Mesmo se eu chorar Pois entre as lágrimas Que o meu sonho aconteceu Que o meu sonho aconteceu Dia e noite a minha alma sofreu Muitos diziam que iria acabar Mas a minha fé ninguém podia matar A minha história não termina aqui Deus me conhece Tem o melhor pra mim Tenho que cantar Mesmo se eu chorar Pois entre as lágrimas Minha voz irá suar Eu irei cantar